Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Tralala, tralala, tralala. Vamos cantar! A animação! Chama a mãe e o papai pra cantar com a gente. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Tralala, tralala, tralala. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Tralala, tralala, tralala. Que coisa boa! Três palavrinhas. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Encontro bom, meus amores. Pois é, a gente falando com o papai do céu de uma forma diferente, cantando, porque ele se alegra, quando a gente também está alegre, não é mesmo? E o nosso encontrinho de hoje está cheio de novidades, cheio de coisas boas e vai falar para vocês as coisas maravilhosas que vai ter no dia de hoje é a Tia Vanessa. E o que vai ter no nosso encontro de hoje? Já cantamos, falamos com o papai do céu, vocês já aprenderam que Deus é amor, vocês sabem disso, não é verdade? E agora é hora de treinar, de revisar, relembrar para não esquecer. Nós vamos relembrar esse ajudante aqui, que vocês já conhecem. Quem lembra o nome desse ajudante? É o ajudante D. Vamos repetir para a Tia Vanessa? Ajudante D. É o D de dado. É o D de dado. Ajudante D. Aqui nós temos o D grande, que escrevemos nomes de pessoas e nomes de lugares. E o D pequeno, que nós escrevemos nomes de animais, de coisas, de objetos. Aqui em cima tem o D grande, que nós encontramos aonde, Tia Vanessa? No teclado do computador, do celular e esse D também, um D pequeno. Esse D pequeno aqui, nós também encontramos ele no teclado do computador e do celular. E esse D pequeno aqui, é o que vocês encontram na atividade de vocês, nos livros de vocês, certo? Então, vamos só olhar aqui no quadro. A arte, a panela está aqui, o D grande e o D pequeno. O D grande, a gente escreve, por exemplo, Danilo, Daniela, não é? Com o D grande, porque Danilo e Daniela, Débora, são nomes de pessoas. Para escrever nomes de pessoas, a gente usa esse D aqui. Ah, mas se eu for escrever a palavra dinossauro. Então, vou usar esse D, porque dinossauro é um animal. dado, com esse D aqui, porque dado é um pequeno, é um objeto, não é verdade? Então, vamos olhar aqui. Esse D é o D grande e esse aqui é o D pequeno. Esse é o D pequeno e esse é o D grande. Tia Vanessa vai ligar os iguais e vocês vão ajudar na Tia Vanessa, tá bom? Vamos lá. Eu posso, esse D é igual a esse? Sim ou não? Não, Tia Vanessa, por quê? Porque esse D é o D grande e esse D é o D pequeno. Então, eles não estão iguais. Eu tenho que ligar o D grande para o D grande. Não é muito para ele. Vou ligar. Porque eles são iguais. Olha aqui. Eles são do mesmo jeitinho. D grande, D grande. E esse aqui é o D grande ou o D pequeno? Esse aqui de baixo. É o D pequeno. Então, D pequeno. A Tia Vanessa vai ligar para o D pequeno também, Tia Vanessa. D pequeno, D pequeno, D pequeno, D pequeno, D grande para o D grande. Vamos lembrar. Vamos lembrar. É D de querer? É D de dado? É D de dedo? É D de dinossauro? É D de dominó? E é D de duna. Vocês lembram que o D estava sozinho? Aqui, sozinho. Lembram, não é? E o D ficou sozinho ou ele abraçou os amiguinhos? O D abraçou os cinco amiguinhos. E isso? O D abraçou os cinco amiguinhos e ele ficou com uma quinta família. Vamos relembrar. O D abraçou o A e ficou o DÁ. D com A, DÁ. O D também abraçou o E. D com E, DÉ. D com E, DÉ. O D abraçou o I. O D com I ficou DI. D com I, DI. O D também abraçou o O. D com O, DÓ. D com O, DÓ. O D também abraçou o U. D com O, DÚ. D com O, DÚ. E tem um bocetinho. Vamos cantar assim, não tinha o mesmo. DÁ, DÉ, DI, DÓ, DÚ. DÁ, DÉ, DI, DÓ, DÚ. DÁ, DI, DÁ, DÚ. DÁ, DI, DÁ, DÚ. DÁ, DI, DÁ, DÚ. Agora sim. DÁ, DÉ, DI, DÓ, DÚ. DÁ, DI, DÚ. DÁ, DI, DÓ, DÚ. DÉ, DI, DÉ, DÊ, DÉ, 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 DÊ. Agora sim! Agora sim! Agora sim! Agora sim! Mas não podemos esquecer o som do Adacinho. Da, De, Di, Do, Du. Da, Di, Da, Dó. Vamos repetir. Da, Da, Di, Da, Dó. De, De, Dê, Dê, Dô. Muito bem! De, Di, Dinossauro. De, Di, Dinossauro. Muito bem! Dó, Dó, Di, Dó, Minó. Dó, Di, Dó, Minó. E Du, 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 Di, Duna. Muito bem! Nós relembramos o Dê, o ajudante Dê, a família do Dê e as imagens que vocês associarem. Então, esquecendo aí não é verdade. Então, vamos bater palmas para o Dê e da família do Dê. Vamos! Palmas! Palmas! E a Tia Vanessa fica por aqui, tá bom? Daqui a pouco tem a explicação da tarefinha. Tia Rosa voltou para explicar para vocês como fazer a atividade em casa, tá bom? E olha só, eu quero dar um recadinho. Eu, a Tia Vanessa e a Tia Vanessa estamos muito felizes. Porque nosso aboronetinho foi até sua casa e viu que você está fazendo a atividade assim, ó. Nota 10, que está assistindo os vídeos. Então, a gente está muito feliz, tá bom? Então, a Tia Rosa vai mostrar como fazer e ensinar como vocês responderem em casa a atividade de hoje. Com a ajuda da mamãe ou do papai. Vamos lá! Que legal! Vou continuar treinando o ajudante Dê, de Daniel, de dinossauro, de dado. E aqui embaixo vocês vão cobrir os pontilhados. Os pontilhados do ajudante Dê pequeno e do ajudante D grande. Então, vamos lá! Começa de baixo, olha só. Subiu, desceu, subiu de novo, desceu e fez o amiguinho A, que ficou da. De novo, subiu, enrolou, parou, voltou, subiu, desceu e fez o amiguinho E. Dê, subiu, parou, voltou, subiu a perninha do D, desceu de novo e fez o amiguinho E. Dê, de novo, subiu, parou, voltou, subiu de novo e fez o amiguinho O, Dó. Então, vocês vão cobrir o Dê, Dê, Dó e vão refazer aqui embaixo sem a ajuda dos pontilhados. Já aqui vocês vão cobrir o ajudante D grande. Olha só, ele já começa de cima. Desceu, enrolou, subiu, entra um pouquinho e para. Continua, amiguinho A, que ficou da. De novo, porque é treino do que se aprende. De cima você desce, enrolou um pouquinho, fez a barricona dele subindo e entra um pouquinho. Agora vai fazer o amiguinho E e ficou Dê. De novo, D grande, começa de cima, desce, enrola um pouquinho, subiu e entra só um pouquinho e faz o amiguinho I. Dê, 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 Dó, Dó. E por último, Du, olha só. Como está fácil, vocês vão fazer bem rapidinho. Da, Dê, Dê, Dó, Du, Dê grande, Dê pequeno. Então, aqui a família do Dê pequeno e a família do Dê grande. Depois de cobrir, vocês vão refazer aqui embaixo. Olha só, sem a ajuda dos pontinhos, porque vocês já sabem fazer sozinho. Aqui atrás, você vai procurar o ajudante Dê nas palavrinhas e vai pintar. Vocês podem usar lápis de cor, tá bom? Então, vamos lá, eu vou usar o rosa. Cadê o ajudante Dê desta palavrinha? Está aqui, bem no início, Tia Rosa. Então, eu vou pintar. Cadê o ajudante Dê nesta palavrinha? Está bem no início, vocês estão vendo? Então, eu vou pintar. Vamos pintar o ajudante Dê nas palavrinhas. Aqui, vocês estão reconhecendo Dê? Olha só, tem ele duas vezes. Então, eu vou pintar ele aqui e aqui também, porque ele apareceu duas vezes. Agora, eu vou usar a cor, outra cor diferente. Vocês podem pintar da cor que vocês quiserem. Olha só, tem o Dê aqui nesta palavrinha? Tem! Então, nós vamos pintar de azul. Tia Rosa está pintando de azul. E nesse nome, vocês estão vendo o Dê? Eu encontrei, olha só, pintei ele. Na próxima palavrinha, também tem o Dê. Ada, olha só. O Dêzinho vem aqui no meio. Já aqui, no nome dedo, tem o Dê? Tem. Duas vezes, olha só. Uma, duas. Vamos pintar. Pintei os dois Dê. Moda, tem o Dê? Tem! Encontrei, Tia Rosa. Olha só, vou pintar também o Dê. Aqui, e no nome Débora, que também tem o Dê bem no início. Então, vocês vão pintar com a lápis de cor. O Dê das palavrinhas. Disco, Diva, Dado, Donato, Vida, Ada, Dedo, Moda, Débora. E vai ficar muito bonito. Já aqui, você vai mostrar que é bem inteligente ligar os ajudantes Dê iguais. Vamos lá? Dê grande, eu vou ligar para o Dê grande. E o Dê pequeno, eu vou ligar para o Dê pequeno. E por último, vocês vão unir os pontinhos das borboletas usando o lápis. Então, vamos lá? Eu vou pegar os pontinhos e vou descer o caminho da borboleta. E depois de novo. E vai ficar bem bonito. E a tarefa de hoje é assim. Aprenderam? Gostaram? Então, façam o levo em casa com a ajuda da mamãe e do papai. E vai ficar bem bonito, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau.